Em pleno período de férias escolares, com temperatura passando dos 30 graus, quatro centros educacionais unificados da Zona Leste de São Paulo estão com as piscinas fechadas. Segundo a Prefeitura, a interdição é necessária para reformas na estrutura. Reforma em pleno verão? Repórter André de Anocari foi até lá e conta essa história pra gente. Moradores contaram que há cerca de dois anos não podem utilizar nenhuma das três piscinas do Centro Educacional Unificado Inácio Monteiro. O céu localizado na cidade Tiradentes, na Zona Leste da capital paulista, e pelo menos outras 18 unidades, funcionam assim, sem a piscina. E as crianças não têm aquela diversão, um calor desse, e as crianças não têm a diversão adequada que deveria ter. Em período de férias, as crianças são as que mais sentem falta de brincar na água. E aí, o jeito é improvisar. A gente tem que estar enchendo balde, ligando mangueira para as crianças poderem brincar na frente de casa, porque para cá não dá para vir, né? Aí complica, porque está muito quente. E eles estão reformando o céu, estão descascando parede, estão pintando, estão interditando escada, fica perigoso para as crianças usarem até a mesma biblioteca do céu. Mas os tanques não eram frequentados só por motivo de lazer. O filho do André Luiz, de 7 anos, nasceu com hidrocefalia e problemas no quadril. O garoto não anda e usava o espaço para tratamento. Eu pedi desse tratamento para poder estar locomovendo as pernas, fazendo a terapia. Depois que fechou a piscina, não teve mais acesso. E hoje em dia, estou tentando recorrer na CD, mas não estou conseguindo também. Infelizmente, é isso aí que vocês estão vendo, esse descaso com a gente, entendeu? O mesmo acontecia com o filho mais velho da Maria Sulene. O menino, de 8 anos, foi diagnosticado com diabetes tipo 1 e precisava se exercitar na água para controlar a doença. Está sendo difícil, porque ele tomava 4 vezes ao dia a insulina, agora ele está sendo obrigado a tomar 6 vezes ao dia a insulina, porque não tem como fazer exercício, porque todos os dias ele vinha na piscina. Enquanto isso, os impostos destinados aos espaços públicos continuam sendo cobrados. Esse é que é o problema. Se a gente não pagar, a gente é cobrado. E com juros e correção. A gente poderia cobrar também com juros e correção com eles também, né? Se a gente paga, a gente quer o retorno. Quer deixar um lazer para os nossos filhos. Não só o meu, como o de todas as mães. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.